Olá, Cassiano Bittencourt pela abertura de mercado do Investir com o Sim. Um bom dia a todo mundo, são 8h45 da manhã do dia 19 de 6 de 2024. O vídeo de organização do canal, como sempre, aqui embaixo na descrição desse vídeo. O link para a lojinha também, tá lembrando o portfólio e todas as operações feitas no canal, abertas. Tanto na aba comunidade do canal, quanto nos posts lá do Instagram, arroba Investir com o Sim. Assim, ontem a gente teve operação, é fácil de encontrar lá justamente para ter a noção de onde fica. Eu começo com um disclaimer, o que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre investimento. A forma como eu invisto não é, de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, o fechamento de ontem misto para o portfólio, o volume ainda extremamente baixo. Acontecimentos, a gente teve a liquidação de um delta de Ushampec, 5,65% da posição para aumento da Edux em 50%. Isso daí, o Xampec vendido nos 6,57, Edux comprado nos 10,71, tudo aberto ali no canal. Hoje a gente tem a comemoração do Junting, que é a comemoração da declaração do fim da escravidão nos Estados Unidos. Não o fim efetivo, vale lembrar, mas a proclamação da emancipação no Texas, que é uhul, maravilhoso, é o começo. Tanuri, a EJA e Equatorial com indicativos de interesse na privatização da Sabesp. A Equatorial, tinha sido comentado isso aqui numa análise antiga dela, de que ela queria expandir o escopo da operação, e eu comentei que é complicado você querer expandir para áreas que você não consegue entender. Essa seria uma forma positiva de ampliação do escopo, dado que já vem com a expertise de quem está ali trabalhando dentro da Sabesp. Ou seja, expandir a operação da Equatorial, que é uma operação de energia, de infraestrutura elétrica, para saneamento dessa forma, com participação em uma operação que tem expertise, que tem anos de história, que sabe o que está fazendo, não seria um problema para a expansão do escopo. Então essa daqui seria uma forma interessante ali. Eu tenho bastante interesse na EJA, desde que pensou em abrir capital lá atrás, mas a operação não chegou, nunca abriu os dados nem nada, então é algo aí para observar. O Tanuri aí é uma pessoa física, várias opiniões variadas aí da galera com relação a ele. Está envolvido no processo da Light, se não me engano. A Zemp assinando o contrato de direito de uso e exploração da marca Starbucks aqui no Brasil, está em território brasileiro com a operação, assinatura com a operação dos Estados Unidos, que é a dona da marca. Lembrando, isso daí é uma parte diferente do processo, do que o processo de possível compra das lojas da South Rock, que é quem explora atualmente a Starbucks aqui no Brasil, que teve o processo de recuperação judicial da Starbucks, e que está justamente passando por um processo de due diligence feito pela Zemp, para poder justamente ver o que a gente leva ou não leva daquela operação ali, para poder começar a operar a Starbucks aqui no Brasil. Mas a parte ali de direito de uso da marca, que já estava meio que engatilhada, foi efetivamente assinada no dia de ontem. A Arezzo e a Soma aprovam incorporação em assembleia, de modo que passam a ser uma operação só. E passam a se chamar ASAS2154. Zero de compreensão do porquê do nome, mas deve ter explicado. A negociação, ASAS com dois E's, a negociação pelo ticker AZZA3 a partir do dia 1º de agosto. Decisão do Copom mais tarde hoje. A gente tem aí todo o bafafá de governo, mas aquilo ali de ficar o governo executivo, ficar botando a culpa, tentando arranjar bote expiatório, esse tipo de coisa, não perco tempo com esse tipo de besteira. Vendas no varejo dos Estados Unidos vindo abaixo do esperado, produção industrial vindo acima do esperado. Continuo vendo a dinâmica comentada no canal. Alguns números mais positivos, outros menos positivos. Nada que desande ali o direcionamento de arrefecimento contínuo da inflação. A Cristina Junqueira, se não me engano é esse o nome, da CEO do Nubank, está causando novamente, agradecendo o convite aí feito por um site, se não me engano o nome é Brasil Paralelo, mas alguma coisa assim. Para a palestra, ela agradeceu no stories do Instagram dela. E esse site é um site que tem ali teoria conspiratória, negacionismo, mentira, descarada com relação a política, ciência e por aí vai. É basicamente o Brasil 247, só que do outro lado. Então assim, é completamente tendencioso, inventa coisa e por aí vai. Ela não é a primeira dela, a CEO do Nubank ali, que já havia feito comentários no Roda Viva, dando a entender que ela não contratava mais negros porque faltava capacidade e, como a palavra dela, não dá para nivelar por baixo. Eu não tenho nem como responder a esse tipo de coisa, porque realmente é incrível, mas aí já deu um bafo. E como eu já havia dito antes, após os comentários sobre cripto, do outro fundador lá, que tem interesse em cripto e blá blá blá, eu não toco nesse ativo com uma vara de 10 metros, mas de jeito nenhum, certo? Zero de interesse, zero de... A análise desse tipo de operação vai acontecer talvez daqui a uns 50 anos aqui no canal. Embraer dizendo que estuda a produção de aviões de maior porte, a gente tinha comentado isso como movimento possível, dado o debacle, o problema todo aí que a Boeing tem sofrido com... E é engraçado falar isso de forma séria, mas com queda de porta de avião durante o voo e por aí vai. Como falado na quarta-feira passada, a Colab, a colaboração da Havaianas com o Dolce & Gabbana, deveria esgotar rapidamente, a gente teve aí três dias, foi o tempo para esgotamento de todos os chinelos feitos. Então é uma injeçãozinha de caixa ali para a Alpa Gatas, movimento positivo, ponto, Alpa 4. Ativos que eu estou observando mais de perto, com base no fechamento de ontem, Azul, Casas Bahia, Edux, Cruzeiro do Sul Educacional, Açaí, Cogna, InfraCommerce, Neogrid, Pets, que eu não sei porque eu escrevi diferente aqui, escrevi PERS, Pets, Zemp, e lembrando o momento vivido, ainda muito vinculado à inscrição coletiva. Então assim, muita coisa descontada, eu procurei aqui, para não ficar falando todos os ativos, toda a coisa, eu procurei dar um foco aqui nos que de fato estão mais chamando a atenção de tudo ali. Tá aí dúvida, dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba investiconsim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, eu estou sempre lá tirando dúvida, e vale lembrar que quem é na frente de versão bolsa opera, como um mero detalhe, um grande beijo a todo mundo, e nos vemos, é... Caminhão do Gás, nos vemos, em short, real aí possivelmente, e se não, amanhã de manhã no Abertura de Mercado. Estou sempre ali no Insta, tá? Valeu galera, beijão!